Isso do dia pra noite é a plataforma na qual você trabalha se decide virar contra você, e você começa a pensar na ideia de parar. Pois é, isso infelizmente tá acontecendo com o Games Edu, e talvez ele esteja pensando em parar. Opa, meus queridos, tio, só na área, tudo tranquilo com vocês? Games Edu é um cara que a internet ama, inclusive, eu amo o Edu, o cara é muito bom, véi. O pessoal ama ele pelo jeito dele ser, pelo jeito na qual a comunidade ama o cara, e simplesmente por ele ser ele. Um cara reservado, na dele, e que só quer jogar e ser feliz. Porém, vocês sabem que nem tudo são flores, né? O Edu tá passando por algo, que ele mesmo fala que tá chegando no seu limite. E tomei mais um, mais um quê? Restrição de idade. Esse vídeo aqui, ó, vídeo recente, hein? Ó, tem parada errada na floresta, TechWare. Ó, galera, ó, os caras meteu essa mesmo, colocou mais 18 no meu vídeo. Esse vídeo aqui, ó, é esse aqui, ó. E o próximo vai ser esse, certeza, o próximo da lista que vai tomar. É porque o YouTube é fresco. Vou botar a parada aqui com o seguinte. Olha o tanto que eu tomei de mais 18, olha aqui. Ó, ali aí, ali aí. Você vê as datas? É, praticamente recente, ó. Hoje foi um, TechWare. E eu tomei, galera, mais 18 nesse vídeo aqui, ó. Três jogos do Games Edu. Galera, isso aqui são os joguinhos de fã que fizeram pra mim. YouTube, o que tem de mais nisso, YouTube? Ai, cara, ó, aí depois eu sumo aí. Por quê? Porque a paciência, ela vai, ela vai acabando, ela vai esgotando. Bom, pra quem não entende muito do YouTube, vídeo com restrição de idade ou vídeo mais 18, como o Edu se referiu, significa um vídeo totalmente desqualificado pra monetização. Ou seja, o Games Edu não vai ganhar um centavo com todo o trabalho que ele teve pra fazer o vídeo. E isso pra um criador de conteúdo em si é triste, pois além dele não receber pelo trabalho que teve, ainda assim o algoritmo pode prejudicar o criador. Coisa que, por sorte, o Edu ainda não se prejudicou, porque tem uma fanbase muito fiel. Só que, viu, o próprio Edu cogitar a ideia de parar por causa do YouTube em si é triste. Porque só de pensar na possibilidade de ter um YouTube que não existe o Edu, como eu disse, seria triste, véi. Seria triste pra caraca. Porém, se serve de consolo, eu tava fazendo um estudo do próprio YouTube. Conversando com alguns outros YouTubers, muitos relataram um problema na plataforma de literalmente todos os vídeos pegarem amarelo. Seja ele um vídeo mais pesado ou então um vídeo de gatinho, que é um vídeo leve. E eu me incluo aqui. Há mais ou menos dois meses, todos os vídeos que eu posto estão sendo desmonetizados. Eu não tô ganhando, tipo, um real. Faz dois meses que, no mês... Mano, tá triste em relação a dinheiro. Daí eu posto o vídeo, mando pra análise, e só depois de uma semana, quase duas semanas, aí sim ele volta verde. Que aí o vídeo já pegou as views que tinham que pegar e não pega mais nada. O ponto é, eu não sei se o Edu chega nesse vídeo aqui, mas talvez a fase que ele tá com todos esses problemas não é somente ele que tá sendo prejudicado, e sim muitos outros criadores. E o problema é justamente um problema na própria plataforma. E eles não arrumam isso, e tá prejudicando todo mundo que trabalha aqui. O Edu, ele não pode desistir e parar de produzir vídeos. Por mais que ele esteja se cansando, ainda assim ele anima e alegra muitas pessoas. Sério, mano. O cara é motivo da felicidade de milhões de pessoas, e eu me incluo aqui. E caso ele venha mudar, eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão falar, ai, mas o Edu de antes era melhor. Mas talvez a mudança que ele teve que se adaptar, não foi porque ele quis, mas sim porque ele precisou. E tudo isso não é coisa da minha cabeça ou achismo. O Edu mesmo vem comentando no Facebook, principalmente, que ele já tem que se adaptar a novas diretrizes. E talvez, por isso, que os canais de gameplay, infelizmente, vem cada vez mais diminuindo. Porque, no fim, a plataforma faz de tudo pra prejudicar a comunidade de quem quer só se divertir e ser feliz. E isso é no mínimo o trecho, né? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Tio San. Por favor, vão lá no canal do Games Edu, assistir os vídeos, mandar mensagens de apoio, porque é triste pra caramba, saber que o cara tá fazendo vídeos bons pra caramba e, no fim, ele não tá ganhando um centavo com todo o trabalho. O Games Edu é um cara que é muito bom pro YouTube. E se cogitar a ideia de perder ele, no sentido dele parar de fazer vídeo, é ruim. É uma parada ruim. Então, vamos dar o valor pra ele. Edu, não para. Continua, que toda essa fase ruim vai passar. E aí Amém.